Bem-vindos ao Budag Nerd! A gente foi conferir a versão demo do game Anthem, então fica ligado aí! Então tá, galera, vamos curtir aqui a versão demo do game Anthem. O game passou o fim de semana inteiro com problemas técnicos aqui, problemas de servidores, a EA tentou contornar. Então vamos ver se agora tá funcionando, a gente fez algumas tentativas de gravação aqui que não deram certo por causa desses problemas de conexão aos servidores. Vamos ver agora! Beleza, a gente tá no nosso hub aqui, e a gente tem uma missão, investigue os efeitos da relíquia sobre o Matias. Vamos lá direto. A gente tentou essa missão antes, não deu, mas vamos dar uma olhada agora como é que tá. O visual aqui eu achei maneiro demais. Aqui, ó, os personagens estão com umas animações muito legais. E esse esquema de iluminação que eles colocaram aqui eu achei top também, tá demais aqui, galera. Se a gente tenta falar com os NPCs aqui, ó, eles estão com conteúdo bloqueado ainda na versão demo. Certamente a gente vai ter esse conteúdo disponível na versão final do game. E aqui nosso Exotrage. Vamos lá, então. Aqui a gente começa a nossa expedição. Vamos pra nossa missão, então. Legal, nossa primeira missão aqui, galera. A gente tá com uns parceiros aqui, ó. O Ness. Ah! Aqui a gente não tinha voado ainda. Bom, no PC a gente vai ter que pegar a mãe ainda, porque aprender a voar. Imagino que no controle talvez seja um pouco mais fácil, mas a gente pega o jeito, né? Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Os inimigos aqui, ó. Boa! Ah, tipo, a arma que é essa aqui, saquei. Ah, tipo, a gente dá uma flutuada aqui. Ah, legal. Ah, massa. O que é isso aqui? Inimigo também. Ah, tipo, era pra coletar material aqui. Tá, vamos pra área da missão, então. A gente entrou aqui na área da missão. Vamos lá com os parceiros aí. Nossa, tá sinistro isso aqui. Legal, o efeito na água tá legal também. Olha a corrida aqui. Tá, vamos pegar a mãe aqui. Vamos ajudar os parceiros aqui. Nossa, é o bicho que tem aqui, hein? Bora, bora, nasce. Isso aqui, tipo, é lootzinho, né? Não dá pra ver bem o que é que a gente tá pegando. Tá, vamos lá. Opa, olha esse bicho aqui. Caraca. Tá nojento isso aqui. Tá gozimento. Ó aqui. Ah, maneiro. Gostei desse inimigo aqui. Opa. O que que que... Ah, os bichos nascem aqui do nada. Elimine os escorpiões. Nossa, é a missão imediata aqui. Então, vamos procurar os escorpiões aqui. Caraca, a animação tá muito maneira aqui. Nosso personagem correndo aqui tá muito massa. Opa. Beleza, vou tentar usar um especial aqui. Ah, tipo uma granada. Muito legal. Olha isso aqui. Mais forte aqui, né? Ah, boa. Ah, boa. Localize os restos do Dominion. Ah, tipo, tem um mapinha aqui, ó. Ah, beleza. Tá, vamos com o parceiro aqui. Ah, tem que voltar pra lá agora. Cara, voar é demais, viu? Gostei aqui. Não tenho que acostumar aqui ainda, mas eu já achei legal demais aqui. Pô, vamos lá. Nossa, tá muito massa esse personagem aqui, hein? Ah, na água ele dá uma resfriada. Ah, tá, tipo, a gente gasta aqui nosso boost. E aí tem que esperar um pouco pra recuperar, né? Ou ir pra água. É, na água ele dá uma resfriada. A dupla traição. Vá até o acampamento arcanista. Ó, aqui tem uns malucos. Ah, superaqueceu. Tipo, a gente pode atirar um pouco enquanto tá no ar. Ele fica meio que planando. Mas aí uma hora ele cai, né? E a arma também superaquece, né? Então tem que usar as duas coisas. Sentinelas. Vamos lá com os nossos parceiros aqui. Vamos voar até a equipe aqui. Ah, tá, a gente tem que ajudar os sentinelas que estão sofrendo ataque aqui. A mecânica lembra bastante do Destiny aqui. E eu achei maneiro esse. Ah, tem bicho aqui. Boa, boa. Opa, tá vindo tiro aqui do lado também. Ah, tipo, a gente tem um corpo a corpo aqui também. Ah, tipo, tem que me dar uma espadada no bicho, ó. Ah, e é legal também. Vou jogar uma granada aqui. E o E aqui faz o quê? Ah, tipo, dá um tiro especial aqui também. Vou jogar uma granadinha aqui. Aí. Ah, tem um com escudo aqui. Ah, tem um escudo aqui. Hummm, um Skari! Ah, imagino que no jogo a gente vai ter mais noção dessa história aí, do lore do game também, né? Olha lá, ó. Será que a gente chega ali? Chegamos. Aí. Beleza. Ah, tá legal esse sol aqui também, essa iluminação de sol, hein? Caraca, a gente tá com pouca munição. Ah, não. Ganhamos munição aqui. Vou jogar uma granada aí. Ah, tipo, tem um executor ali, ó. Ah, executor, esse cara. Ah, esse aqui é tipo o chefão, né? Aí, especialzinho. Opa, tem um maluco aqui, ó. Vem aqui, hein? Aí. Tá, tá, tá. Volta, volta, volta. Aí. Aí, jogamos tudo que é especial ali. Opa, tá com laser aí. Ah, a gente usou o nosso boost aqui. Opa. 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 Nossa, o bicho é rápido aqui. Ó, uma espadada. Cadê? Aqui. Ó. Aí. Aí. Onde é que tem mais gente? Opa. Aí. Conseguimos, hein? Aruna. 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 Ah, aqui, ó. Peça para Aruna Kauly analisar as amostras do domínio. Ah, o maluco atirando, né? O maluco atirando, né? O maluco atirando. O maluco atirando. O maluco atirando. O maluco atirando. Aí, tipo, a gente volta lá. Opa. Voltar lá para o ponto que ele está indicando. É, demora um pouco, mas acostuma aqui, velho. Olha aqui. Detenha o sequestrador Skyrim antes que ele cause mais problemas. Caraca. Cadê os parceiros? Os parceiros estão chegando aí. Ai, ai, ai. Estou bem no meio dos inimigos. Toma. Ah, tem uns que tem tipo um escudo aqui. Tem que destruir o escudo para depois começar a consumir energia do bicho. Opa. Uia. Caraca. Morreu quase tudo. Estamos sem escudo. E aí? Ah, o bicho aqui, ó. Tá, recuperamos o escudo. A gente ficou com energia na metade. Ai, não tem como recuperar essa energia. Opa. Tá. Vamos ficar meio protegido aqui, pegar um cover. Vamos lá, né? Vamos jogar tudo que é especial que a gente tem nele. Caraca, ele tem esse laser aí também. Oi, hein. Ui, oi, oi. Caraca. Ai, é. Nossa, a gente vai morrer. Tá aqui meio protegido. Nossa, a gente tá quase morrendo, galera. E aí? É, recuperar o escudo não vai recuperar a energia, não. Ah, tinha que ter uma maneira de recuperar a energia. A gente tá nas últimas aqui. Oi. O bicho tá embocado com a gente. Nossa, veio mais gente agora aqui. Olha aqui o tamanho do bicho. Ótimo. Me se liga aí que tem maluco vindo pro pelo lado aí também. Opa. Quase. Nossa. É tipo um campo de força aqui. Nossa. Ai, ai, ai. Tô muito exposto. Recupera, recupera, recupera. Ah, esse aqui é o item que recupera a energia. Tem que dar uma espadada no negócio. Ah, aí sim. Toma. Nossa. Aí. Boa, time. Aí, recuperamos a energia. Me destruíram? Não, não destruíram ainda não. Caraca, o negócio é resistente aqui. Chefão aí. 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 Destrói, destrói. Toma. Olha aqui, por aqui tá vindo mais gente. Ah, esse aqui, com esse escudo aqui é resistente. Aí, recuperou a energia. Boa, boa, boa. Ai, 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 ai. Bicho, toca fogo aí. Opa. Ah, quase. Ah, quase. Se não é a pedra, já era. Toma. Aí. Tem que matar esses inimigos menores para pegar, tipo, esses itens aí para recuperar a energia. E aí. Aqui. Nossa. Ui, ah, tirou o nosso escudo. Caraca. Nossa, a gente está sem escudo. Nossa, a gente está na crise aqui de energia. Ixi, galera. Vamos morrer. Morremos. E aí? Alguém nos salva? Aí, vamos time, vamos time. Tamo quase, tamo quase. E por trás, atrás, atrás. Aí. Vai, 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 vai. Vamos olhar. Olha aí. Lá vem o bicho. Nossa, ele está com esses de escudo agora. Para o outro lado. Aí. Ah, aqui tem o parceiro caído. Ai, ai, ai. Não vai dar. Nossa. Nossa, o time só está, tipo, a gente. Ah, a gente vai cair também. Ah, a gente cai. Aí. Aí. Boa, parceiro. Aí sim. Aí sim, time. Nossa. Não. Nossa, ele está super aquecido. Não. Nossa, ele está super aquecido. E aí. Boa, time. Nossa. Nossa! Foge, foge, foge Nossa! Precisa recuperar energia Esperamos um pouco Ah, a gente caiu Bom galera, esse vídeo aqui foi para mostrar um pouquinho de como é que está o Anthem nessa versão demo que a EA liberou para a gente Alguns problemas de servidor aqui impediram a gente de continuar jogando o jogo agora ficar carregando ou dar crash seguidos aqui Então infelizmente a gente não vai conseguir mostrar mais Quem não conseguiu conferir essa versão demo nesse fim de semana, nos próximos dias vai ter uma versão demo aberta para a galera A gente espera que alguns desses problemas sejam solucionados porque não deveria ser uma versão beta para solucionar problemas e para testar a resistência dos servidores Assim uma versão demo para a gente ver um pouco como é que está a versão final do game De qualquer forma, vamos dar uma conferida e acompanhar nesses próximos dias Quando tiver o lançamento oficial desse game, a gente vai fazer análise gameplay aqui no canal também E até a próxima E até a próxima E até a próxima E até a próxima E até a próxima